Vamos agora para o projeto Andrade de ciclismo. O projeto Esporte na Escola, que fica situado no bairro do Santos Dumont, oferece à comunidade do bairro diversos esportes. Dessa vez, o esporte campeão veio fazer a cobertura do passeio que eles realizam regularmente e tem como ponto de encontro o projeto. Um dos organizadores fala do pedal que acontece e traz famílias do bairro. Nós temos o brother da bike, o estrange, que a gente pratica, tem o ciclismo. E o ponto de apoio sempre é aqui. A gente marca pedal, uma quilometragem às vezes longa, outras curta, mas assim, abrindo as portas para o pessoal da comunidade e que eles participem do esporte. O ciclismo não só é um esporte, é saúde, é amizade, como está vendo aqui, o pessoal traz sempre uma amizade, o estrange aqui também. São vários grupos que participam e assim, a gente pede para o pessoal que pratique, venham. O Colégio Andrade está sempre com as portas abertas e é isso, a gente quer o bem de todos. O representante do Brothers da Bike explica como o grupo surgiu e conta como é importante a participação da população que gosta de pedalar. O Brothers da Bike surgiu em 2020, um projeto para adquirir mais pessoas para a saúde, um bom esporte, assim, introduzir crianças também para conhecer mais a natureza, ter mais um convívio entre as pessoas. Aí a comunidade fica bem representante assim com a gente, a gente ensinar, orientar as pessoas como é a natureza, sempre manter a boa forma e o bem-estar, né? É importante de tudo a tranquilidade da gente para a gente manter um esporte saudável e com saúde. As mulheres também procuram se exercitar e pedalar. Desde 2020 que eu entrei nessa área do ciclismo e, para mim, tem sido de grande estímulo, tanto na saúde física e mental. Conhecer vários lugares, várias pessoas, entrar em contato com a natureza. Não tem melhor do que você praticar um bom esporte e você se sentir bem fisicamente e mental. Gostaríamos de agradecer e parabenizar ao Manuel pela iniciativa do projeto que ajuda tanto a comunidade. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.